Yeah 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 Hoje eu tô contente, eu tô sorridente Tô muito contente Hoje eu tô sorridente, tô contente Tô com vários diamante nos meus entes Tô com vários diamante nos meus entes Tô com vários kits Eu tô contente Hoje eu tô sorridente Tô contente Yeah Uma salve pra mina da quebrada Ele sempre esteve comigo nessa caminha Só na humildade Yeah Lembre-se que ele nem queria acreditar Agora eu tô sempre seguindo pra onde quer que eu vá Pra onde quer que eu vá Eu não tinha nada pra andar Agora eu tenho Tô sorridente, muito contente Muito descontente Meu cachê é muito curto Meu som tá estourando nessa noite Ei mano, esse codação tá pesando Ei mano, esse codação tá pesando Sabe que a mina tá conquistando o mundo Eu passei com a minha nave nessa cidade Hmm Hoje eu tô contente Hoje eu tô sorridente Hoje eu tô muito contente Hmm Tô com vários diamante nos meus entes Tô com vários diamante nos meus entes Eu passei com a minha nave na quebrada Hmm Todas as minas invejosas me olharam As nem me conheciam e criticaram As nem me conheciam e criticaram As nem me conheciam e criticaram Oh Mas pode falar Hmm Não tô nem aí Hmm Importa a gente que eu tô ganhando Os meus bocichando Hmm Mas você fala mal de mim Mas eu sabe o tanto que eu lutei O tanto que eu batalei O tanto que eu lutei Mas tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Hmm Hmm Ah Hmm Hoje eu tô contente Crispim divulga O rei do YouTube Tô tirando férias em Paris Tô tirando férias em Paris Em Paris Em Paris Em Paris Tô tirando férias 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 em Paris Tô caixando caixa da minha conta Tô gastando o cash da minha conta Tô fumando meu ruim Mano, eu mandei meu pai pra Dubai Tô tirando férias em Paris Tô curtindo meu dia Tô gastando o cash da minha conta Comprei a casa pra minha mãe De frente pro baixo Eu comei o talento no estúdio E não preciso de horas pra contar Pra contar Pra contar Eu comei o talento no estúdio E não preciso de horas pra contar Pra contar Sei que todas essas minhas se mortes Só porque me veio de joia Só porque me veio de joia Cheio de didi Comprei aquelas correntes pra ficar no pique Comprei aquelas correntes pra ficar no pique Comprei aquelas correntes pra ficar no pique Tô congelada Ela fala mal de mim Fala mal do meu trap Fala mal do meu rap Que não é bom Fala mal do meu rap Que não é bom Ei, vou postar o meu só no estúdio Só pra causar Yeah Vou postar o meu só no estúdio Só pra causar No estúdio Yeah Só pra causar Quero ver essas minhas se morder De inveja E ela pega o meu carona Faça mais uma marcha Rasgo o assalto Jogo pura na cana Essas minhas invejosas Fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim Mas eu nem li Graças a ela Amar do meu tia Mas eu nem li Eu nem li Eu diria que nem li Eu preciso me deixar Para o meu Ela só quer me ver cair Mas isso não vou conseguir Mas isso não vou conseguir Mas isso não vou conseguir Crispim Divulga O rei do Youtube O rei do Youtube É madrugada Eu aqui ainda acordada Acompanhada com várias lágrimas Meus olhos tão tão vermelhos Porque ainda é ontem Eu não consegui dormir Eu já não vejo mais a brisa da manhã Só a escuridão Eles soltou A escuridão no meu quarto Pra todos os lados Me sinto tão assustada A noite inteira É madrugada Eu aqui ainda acordada Acordada Acompanhada com várias lágrimas Estou tão cansada Minha mente tá tão perturbada Eu pareço meia louca Já não consigo mais Sair de casa Eu prefiro ficar aqui tão trancada Eu prefiro ficar aqui tão trancada Passa a noite sem dormir Os meus olhos tão vermelhos Mas eu não consegui dormir Imaginando nele aqui Eu me pego só aqui Nessa escuridão Já não vejo mais a brisa da manhã Não quero mais apaixonar mais não por ninguém Não O último garoto destruiu meu coração Porque o último garoto destruiu meu coração Agora eu só penso nele Imagino ele Vindo naquela luz linda e bela Pela janela Imaginando ele Naquela luz linda e bela Pela janela Pico de chuva cai lá fora Será que ele tá pensando em mim agora? Será que ele tá tão solitário Como eu tô agora? Tudo tempo agora foi jogado fora Ele me queria e eu Não Agora ele me ignora E os poços são tão cortados Isso me faz tão bem Tão bem Prometi pra minha mãe Que eu não ia fazer Mas isso não Ai Eu não consigo parar Mas não Baby Se você não voltar Eu juro que eu vou me jogar Eu juro que eu vou me jogar Pelaquela sacada Se você não voltar Eu vou me jogar Se você não voltar Eu vou me jogar Eu parei De frente a raiva Com meu covete Lagoa abaixei o vidro do carro Eles me hipnotizaram Me cheio de luzes Eles me hipnotizaram Eles me hipnotizaram De com seus eras De flash, flash De flash, de flash De flash, de flash De flash, flash, flash Eles me incomodaram com flash Eles me incomodaram minha mente De flash, de flash De flash Tô na minha frente Tô na minha frente Tô ganhando o teu granado Tô com a minha revés Tô com a minha ganguer Tô com a minha semana de festa Tô com a minha semana Tô milionária Tô na minha frente Deve ter que acreditar Agora tu quer né Agora tu quer curar Com a morena Que que tá acontecendo É tema meu show Que que tá acontecendo Estou me hipnotizada Com fleche Com fleche Com luz de flash É Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo Já não vejo mais nada Já não vejo mais nada Tô minutizada Com o seu luz de flash É, seu luz de flash Tô muito flash Tô jeito de cliente Tô tirando flash Tira flash Tira flash Tira flash Pra tirar flash Tira flash Pra bater-se e merda Nozinho Acho que stability Nas bolsas Paire nessa noite É Eu parei De frente E a για Com meu corvette E eles lago me Cheiro de flash De flash De flash, de flash, de flash, de flash Pelo ser o meu mente é de flash Pelo ser o meu mente é de flash De flash, de ser o meu mente é Tô comandando o meu mente é Tô me incomodando, tô me incomodando Tô com a minha frente, tô com a minha quegue Tô com a minha quege, tô com a minha esmanada Meio caronado, fazendo granada Tô fazendo grana Tô com uma maná Fazer muita grana E que tem cabeça não, não vai te fazer nada Minha mente tá preocupada, cheia de luz de flecha Cheia de luz de flecha Eles amam meu show Tava luz de flecha 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 Cheia de flecha Comandaram minha mente Eles tão brilhando Tão incomodando Eles me cheiram de flecha De flecha Eles comandaram minha mente De flecha Comandaram minha mente De flecha